Tem jogador negociando com o Atlético Mineiro, tem negociação envolvendo o Galo no mercado. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso, sobre um atacante aí que tá no radar do Galo, jogador de seleção que pode agregar muito no Atlético Mineiro em 2022. Mas antes, faz o seguinte, se tu não é inscrito aqui da Rádio Cancha ainda, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações pra que tu receba os próximos vídeos aqui da Rádio Cancha. Vídeo todos os dias, dois vídeos por dia, muito vídeo do Galo aqui no canal. Então te inscreve e ativa o sininho das notificações pra que tu possa receber os próximos vídeos de Galo aqui no canal. Eu sou o Dylan e eu vou falar um pouquinho das contratações do Atlético Mineiro. Bom, Atlético Mineiro fechou com gordinha, a gente falou aqui no canal. Tem um novo treinador, já anunciou o Antônio Erturco Mohamed, treinador argentino, ex-Huracan. Tem toda uma história no Huracan, chegou a jogar no Boca também. Tem toda uma trajetória no futebol mexicano, já chegou a disputar mundial, terceiro lugar com o Monterrey lá no Mundial de 2019, quando enfrentou o Liverpool. Tem toda uma carreira vitoriosa e chega pra comandar o Atlético Mineiro. É um nome que, pro mercado brasileiro, não deixa de ser uma aposta, vai ter que se adaptar e tudo mais. Mas é um bom nome, interessante a busca do Galo por esse treinador. E ele pode contar em 2022 com um grande reforço, que é o Christian Pavon, jogador do Boca Juniors. Pavon que chegou a ser um jogador importante ali na seleção argentina na época do São Paoli. Na seleção argentina tinha ali uma moralzinha, um jogador que atualmente, como eu falei, tá no Boca Juniors, tava na confusão lá contra o Atlético Mineiro na Libertadores. E a imprensa argentina foi quem trouxe a notícia primeiro de que ele interessava o Atlético Mineiro. Inclusive a ESPN da Argentina fala que existe uma negociação bem avançada. Não acho que é uma negociação tão simples assim de acontecer, porque o jogador tem contrato até metade de 2022. O Cruz Azul queria a contratação do jogador, porém o Boca pede 3,2 milhões de dólares. Pelo menos isso é o que era negociado. E por mais que o Galo tenha muito dinheiro pra investir em jogadores, não vale a pena tu pagar 3 milhões de dólares aí, mais de 15 milhões de reais, claro, vai dar quase 3,2, quase ou até passa, sei lá, de 20 milhões de reais, se pode fazer o cálculo aqui, não é muito meu forte, mas é um valor muito alto pra um jogador que na metade de 2022 fica livre no mercado. Pode pegar metade disso aí, dá pro jogador e fechar com ele de graça, entre aspas, no caso não fechando com o clube diretamente, fechando diretamente com o jogador. O Galo não tá desesperado pra contratar um ponta, um jogador ofensivo agora no começo do ano. Pode muito bem receber jogador no meio do ano, porque o Galo tem um bom elenco, né, um elenco campeão de Libertadores, um elenco campeão de Campeonato Brasileiro e de Copa do Brasil, que vai tentar o título da Libertadores no próximo ano. Então não tá super necessitando um jogador ofensivo. O Galo pode esperar até o meio do ano e receber jogador por mata-mata de Libertadores tranquilamente. O Galo, se quiser, pode fazer isso. Mas se der pra adiantar a negociação, daqui a pouco pagar um valorzinho ali pro Boca, fechar um pré-contrato com o jogador e aí chega no Boca, olha, eu tenho um pré-contrato. Eu posso te oferecer aqui uma coisa, não esse valor que tu quer, bem menos do que isso, pra que tu não fique de mal banano, pra que tu receba alguma coisa. Então eu acho que é essa postura que o Galo tem que tomar no mercado. Não dá pra pagar um valor muito alto pra um jogador que não deve renovar lá no Boca. Mas, claro, o Galo tem que se adiantar com o jogador, porque tem muita gente de olho. É um cara com muito mercado, tem 25 anos de idade, já foi jogador de seleção argentina. Então é um jogador que daqui a pouco tem mercado até no Floropeu, não nas primeiras ligas, não nos principais times principais ligas, mas algum mercado alternativo, alguma coisa, sem dúvida ele tem, ainda mais chegando de graça no começo da temporada europeia. Então não dá pra menosprezar isso. O Galo tem que negociar diretamente com o jogador, assinar esse pré-contrato e aí chegar no Boca. Olha, Boca, eu já tenho pré-contrato, jogador fechado comigo, o que que tu vai fazer? Tu vai continuar aí, enrolando, criando esse dinheiro aí, ou eu te dou um pouquinho aqui e tu não sai de mal banano? Então eu acho que é mais ou menos isso que o Galo tem que fazer no mercado. Se fechar essa contratação, fecha com um excelente jogador. Como eu falei, é um cara que já foi de seleção argentina, tá sempre ali no radar, é um excelente ponta, pode jogar mais avançado, pode jogar como um segundo atacante, um jogador de velocidade, de habilidade, que agregaria muito no time do Galo pro restante da temporada. Jogaria demais, é um jogador pro futuro do Galo, tem 25 anos de idade. Ele poderia jogar muitos e muitos e muitos anos no time do Atlético Mineiro, poderia jogar uma, duas, três temporadas e ser revendido e gerar lucro pro Atlético, jogando de graça. Então tudo isso pode acontecer, acho um excelente investimento. E o Galo, de repente, na repente não, é um dos melhores times pra ele fechar na América do Sul, que é um dos times que vai brigar pelo título da Libertadores. Então pro jogador também é muito interessante. Mas enfim, comenta aqui embaixo o que vocês acham do Pavon, é um bom jogador pro Galo ou não é um bom jogador pro Galo? E o que tu tá achando no novo treinador do Atlético Mineiro? Tá esperançoso ou preocupado? Comenta aqui embaixo, muito obrigado por ter deixado esse vídeo, até o próximo, um salve e tchau, tchau!